Hoje a campanha de Natal dos Correios, você já pode adotar uma cartinha. O Vitor vai explicar pra gente agora como podemos ajudar o Papai Noel. Cartinha é o que não falta, né Vitor? Exatamente, Roberta. Tem muitas cartinhas, viu? Essa é uma campanha tradicional dos Correios, acontece em todo o Brasil. Aqui no Paraná, mais de 10 mil cartinhas. Em Maringá, pelo menos mil cartinhas aí de pedidos simples de crianças aí que querem uma bola, uma boneca, um material escolar, algo bem simples mesmo e que a gente pode ser o Papai Noel. Tá interessante aqui, ó, tá escrito, ó, Papai Noel existe e posso chamar de você. Já vou explicar como que funciona pra fazer parte aqui em Maringá. Tem o blog ali embaixo, ó, blognoel.correios.com.br. Você pode adotar, apadrinhar aí mesmo e entregar esse presente pra uma criança. Eu tô aqui com o Alan, ele é gerente aqui da Agência Central dos Correios de Maringá. Eu falei um pouquinho desses presentes, são presentes simples mesmo, né, que essas crianças pedem, mas quem são essas crianças? Sim, boa tarde a todos. Essas crianças são crianças de 0 a 10 anos, né, onde os seus responsáveis inserem as cartinhas no blog e podem participar em mais um ano de campanha, já tão tradicional aí nos Correios. Eu falei de bola, enfim, material escolar, mas o que mais, por exemplo? Ah, tem de tudo, né, especialmente os brinquedos. As crianças adoram ganhar brinquedos nessa época do ano, a Natal, a magia do Natal tá sempre presente. Mas a gente tem até mesmo alimentos, até mesmo a questão do material escolar, roupas, calçados, são presentes bem sensíveis aí que a gente consegue atender e graças a Deus aqui em Maringá a gente consegue ano a ano atender 100% das cartas. Em algumas cidades as pessoas podem ir até às agências ali pra pegar essas cartas, lerem ali e tudo mais. Aqui em Maringá tá sendo feito exclusivamente pelo blog, é isso? Mas como que, se eu tiver alguma dúvida, posso vir na agência? Como que? Sim, pode vir, a gente tá aqui preparado pra atender a todos os padrinhos, ou que queiram ser padrinhos. O canal pelo blog, tá? Mas quem quiser trazer a cartinha em mãos, a gente vai auxiliar no cadastro. O padrinho que tiver dificuldade também em apadrinhar essa cartinha pelo blog, pode vir até a agência central, a gente vai dar o suporte pra que seja feito a adoção aí de maneira correta e que a criança seja atendida. Então se tiver alguma criança que tem uma cartinha, quer entregar, ela pode vir aqui e essa carta vai ser inserida no blog? Sim, é bem simples o cadastro pelo blog, né? Tem todo o passo a passo ali no blog noel.correios.com.br Mas ainda assim, se ficar alguma dúvida, alguma dificuldade do responsável legal da criança em fazer a inserção, pode trazer pra gente que a gente vai cadastrar aqui pela agência. Pra gente finalizar prazos, quais os prazos aí pra fazer então, né? Participar de tudo isso. O blog tá aberto tanto pro cadastro das cartinhas, pras crianças que ainda não cadastraram, como já está aberto pra adoção. A gente pede que até, no máximo, dia 9 de dezembro sejam entregues os presentes, né? A adoção vai estar aberta nesse período todo e que os presentes sejam entregues aqui na agência central até o dia 9. Porque a gente tem até a semana seguinte pra fazer a distribuição. Alan, muito obrigado, viu, pelas informações. Ele tava me contando que essa campanha tem mais de 30 anos e começou com um carteiro que resolveu ele ser o papai noel de uma criança, adotando, então, uma cartinha e levando o presente, né, pra essa criança aí. E olha só no que se transformou, só no ano passado, no Brasil todo, mais de 150 mil cartas adotadas. Então, pra terminar, vou mostrar o blog de novo lá, blognoel.correios.com.br. E papai noel existe sim, viu? A gente pode ser um. Ah, existe. É verdade. Existe mesmo. Papai noel, eu não duvido. Nem eu. Então, participe dessa campanha que é super tradicional e adote uma cartinha. Seja você o Noel. Tá aí o endereço na tela, o blog do Noel, blogdonoel.correios.com.br. Vai lá, bem fácil, bem simples, já dê uma olhada lá. A criançada tá pedindo aí vários presentes, tem de todos os tipos. Colabora e ajute.